Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Jesse e estamos aqui com mais um review e o hoje da 416L. Vamos lá? Aqui a gente pode ver o equipamento na caixa, vamos abrir para ver o que que acompanha esse rifle. Manual de garantia e sobre questões de uso, manual de instrução e de garantia. Os dois midcaps de 100 bolinhas cada um e o rifle, um 416. Vamos botar a caixa do lado aqui. Então pessoal, a gente tem aqui o 416L, vou pegar o midcaper, ele está vazio, o equipamento está sem bateria. Vamos só colocar aqui para dar um suporte para a gente poder mostrar esse rifle para vocês. Sobre questões estéticas, a gente não tem muito o que falar sobre ele, é um baita de um rifle, é um clássico hoje em dia, 416. Um rifle muito utilizado por forças especiais no mundo, então é um baita de um equipamento para quem quer jogar por questões estéticas e também de funcionamento que depois a gente vai ver mais adiante. O que que ele tem mais de diferenças para quem não consegue visualizar 100% questões de um 416 para um M4? Ele tem essa parte superior um pouco mais alta, o alinhamento do fosso é um pouco diferente das M4s. A empunhadura também muda no seu desenho e a coronha crane dele é bem característica das 416. Basicamente em questões estéticas é isso aí. Agora vamos falar sobre como ele é construído. Então a gente tem o handguard em alumínio, em ris, então ele tem todos os lados prontos para vocês estarem fazendo fixação de punhos, lanternas, miras e etc. A gente tem as miras em metal, a frontal é fixa e a traseira a gente tem a regulagem de altura e lateralidade, bem como é as da 416. Tem os furos aqui que você vai ajustando para tiros mais perto e mais longe como na arma real. Ele vai ficar aumentando e diminuindo. Cana em metal, ponteira vermelha em metal, o corpo em fibra de nylon, coronha e punho também em fibra de nylon. Temos regulagem de profundidade, aperta aqui embaixo para fazer a regulagem da coronha. Perfeito? Usa areia em metal para fazer a fixação de bandoleiras. A gente também tem uma parte frontal que também se consegue estar passando um loop aqui, um paracord para poder fazer a fixação da bandoleira na frente. Também tem mais esses dois na lateral. Rifle muito bonito. Vamos falar sobre questões externas de funcionamento? Então, esse rifle acompanha uma gearbox V2, pelo lógico, pela plataforma que ela é. E já é a clássica da NNeptune, tão reconhecida pelo mercado e boa. Cartilho eletrônico, troca rápida de mola, buchas rolamentadas em 8mm, pistão reforçado, delayer de engranagem, pistão com todos os dentes em metal. Então, é um equipamento que já tem aquela qualidade interna que o mercado todo já reconheceu. Então, é um equipamento top. O cano dela é um 6.03. O tamanho total dele é 380mm. Ele tem o hop-up clássico das Neptunes. E esse rifle também, ele tem o retém do ferrolho. Puxou para trás, ela fica retida. E aqui do outro lado, quando tu aperta, ele fecha. Esse conjunto todo, ele vai gerar 380fps com bolinha 0,20. Esse equipamento, ele tem um bom agrupamento, muito legal, com bolinhas mais pesadas. Justamente pelo cano mais longo, ele tem um aproveitamento bem bom. Ela tem 2,840kg. O comprimento dela, toda aberta, é de 88cm. E fechada, 80cm. Equipamento bem balanceado, muito... Eu, particularmente, acho muito ergonômico. Ó, nota 10 para esse equipamento. Acho que a gente já falou demais. Vamos para os tiros. Então, estamos aqui na linha de tiro. Vamos fazer tiros a 20, 40 e 60 metros. Vamos usar munições 0,28 da Rossi. E vamos lá. 20 metros, vamos lá. Primeiro semi-automático, depois vamos para o full. Full. Vamos lá dar uma olhada. Então, pessoal, um agrupamento muito bom. Tanto no semi-automático, quanto no full-auto. Só o primeiro tiro que eu botei pela lateral aqui, que foi um erro do atirador. Não vamos culpar o equipamento. Mas, como pode ver, excelente. Vamos aumentar essa distância. Então, agora, 40 metros. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada. Então, pessoal, 40 metros. Podem ver que o vento já está mais forte. Então, ele deu uma atrapalhada. Mas, mesmo assim, um ótimo resultado, tanto em semi-automático, quanto em full-auto. Tivemos algumas pelas laterais, mas a 40 metros com esse vento está excelente. Vamos aumentar. Vamos para os 60 metros. Com a ajuda do Bob. Então, pessoal, 60 metros com a ajuda do Bob. Vamos lá. Semi-automático. Vamos tentar compensar esse vento lateral. Olha lá, quase. Acerto. Vamos passar para o full. Vamos. Então, pessoal, 416L performou muito bem em campo. Estamos com esse ventinho aí que não está ajudando muito. Mas, mesmo assim, ela foi lá. Conseguimos acertar a 20, 40 e 60 metros. Gostou desse equipamento? Ficou interessado? Confira no link abaixo, onde você encontrará junto com os nossos parceiros. Gostou do vídeo? Quer mais vídeos como esse? Deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Fique ligado para mais novidades e até a próxima.